Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Nativa Silveira. E eu sou o Mariano José. Então, o vídeo de hoje é uma collab, mas desde já eu quero primeiro agradecer as meninas. E a collab de hoje é Provando Coisas que você nunca comeu. E nós temos aqui a sacolinha e vamos ver o que a gente tem nessa sacola. Então, ignorem aí as minhas guinerzinhas ou coca ou galinha da Angola, como vocês chamarem, porque elas são animadas, hein? Então, gente, hoje eu quero agradecer a esse grupo de mulheres guerreiras maravilhosas. Que estão sempre dispostas, unidas, amigas maravilhosas. Aqui eu vou falar os nomes das 13 meninas. E no final desse vídeo, você vai lá na descrição e você vai achar o link dos canais delas, certo? Então, vamos lá. Eu tenho aqui a Kelly Nunes, a Daílza Oliveira, a Amanda, a Cremilda, a Cícera Moura, a Dulce, a Edilene, a Gorete, a Leira, a Leira, a Lídia, a Maíra, Maíra Jaqueline, a Pathy e a Rosângela. Aí no final vão estar os links dos canais. Aqui eu falei os nomes deles. Mas eu quero agradecer. No meu vídeo de hoje eu quero fazer um agradecimento de todo o meu coração. por todo o amor que essas meninas têm, por todo o carinho que esse grupo tem, uma para com a outra. Da união que nós temos, sempre pensando no nosso bem, sempre unidas pelo bem comum. Então é isso, gente. Hoje nós vamos mostrar aqui. E você já gosta aí do conteúdo, você não deixa de ver o que é que as nossas amigas vão provar. E aqui nós vamos realmente provar coisas que eu nunca comi. Tem coisa também aqui que o meu filho nunca comeu. Então vamos lá. Eu vou mostrar para vocês. No final não deixa de ir lá. Então aqui eu tenho esse pãozinho de mel aqui, que é da Balduco, que eu nunca comi. Mas possivelmente ele deve ser uma delícia. Nunca comi esse pãozinho de mel. Eu já até comi pão de mel. Você não, né? Também? Eu já até comi pão de mel. Mas esse, dessa marca aqui. Porque, gente, eu amo essa marca Balduco. E os panetones, hein? Delicioso. Aí tem esse queijinho. Eu não sei se vocês conhecem, mas esse queijinho. Poleguinho. Poleguinho. Olha só. Eu não sei se vocês conhecem. Ele deve ser muito cheio de caloria. Ele vem em duas quantidades. Ele é um queijo processado, né? Então vamos ver como é que a gente se sai. E aqui, eu tenho aqui esse docinho. Que ele é da marca São José. Eu acredito que ele é feito aqui mesmo. É um... Leite com ameixa, né? Então, é uma marca São José. Eu acredito que é daqui mesmo, da Paraíba. Eu vou até tirar a tampa dele pra mim ver. Olha, tem uma colherzinha. Muito bem embalada, por sinal. Peraí. Deixa eu ver onde é que ele é fabricado. Eu acredito que é por aqui mesmo, pela Paraíba. Vázia Nova, em Santa Rita, na Paraíba. Ele deve ser delicioso. Tá me dando água na boca, gente. Vamos escolher, Mariano. Qual o primeiro? Esse daqui. Esse? Da Balduco. Pra o vídeo não ficar muito longo, a gente vai só provar. E depois come. Certo? Só pra provar. Então, eu comprei dois, porque pro caso de ser muito gostoso, a gente não ficava com água na boca esperando, só comendo um pouquinho. Olha só, gente. É uma estrelinha. É uma estrela, né? É. É uma estrelinha. E deve ser delicioso, gente. Deve ser maravilhoso. Vamos ver? Eu vou até quebrar aqui. Olha só, é de chocolate. Não gostou? Pra falar a verdade, tem que ser sincero. Não gosto. Por quê? Fala mais alto. Não gostei muito nem. Bem, gente. Não superou as minhas expectativas, não. Eu não vou falar mal, assim, sabe, da marca. Rui não é. Mas é porque, assim, tem muito cravo. Rui não é. É, ele é gostoso, mas ele tem um paladar muito forte. Tem muito, muito, muito cravo. E, assim, torna-se... Eu vou até provar de novo. Vamos ver. Vamos, vamos pra pôr. É macio. Eu imaginei ele mais fofinho, por ser um pão. Mas é forte o gosto, não é? Muito. Muito gosto de cravo. Quando a gente coloca muito cravo. Quando eu coloco muito cravo, muito doce caseiro, não é? É. Bom, passou do teste, não. Não compro de novo mais, não. Falando sério. Vamos provar o doce? Vamos deixar ele por aqui. Bora lá. Abre lá o coleguinho. O queijo. Eu acho que muitas pessoas já comeram esse queijo. Eu mesmo nunca comi. Então, vamos ver. O sabor é... É dois tabletezinhos. Vamos ver o sabor que ele tem. Geralmente, esse queijinho, ele é muito assim... Ele é servido muito assim, em avião. Essas coisas. Só que eu nunca andei de avião, então... Dá pra comer em viagem. É. Colocar no bolso. Exatamente. É muito bem embalado. Só que é assim, ó. Acredito que ele fora da geladeira não dê muito certo, não. Deve ter uma outra forma melhor de abrir. Porque ele tem um negocinho aqui, ó. Uma fitinha vermelha. Que se você... Olha. Se você puxar a fitinha vermelha, você abre mais fácil. E olha o som. Hum. Não aguentei, não. Faz só um pouquinho. Lá. Marcivo. Marcivo. Bem. 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 É um gosto meio confuso, né? É. Não sei se é porque a gente acabou de provar o pão de mel. É assim, gente. Vou falar pra vocês. Parece um requeijão. Requeijão. Sabor de requeijão. Mesmo sabor de requeijão. A mesma coisa. Isso aqui provavelmente descongelado. Coloca o teu aqui. Descongelado. Passado no pão. Deve ser delicioso. Porque tem o mesmo sabor de requeijão. No café da manhã. É. No café da manhã. Eu vou deixar o meu. Não vou comer agora, não. Porque é muita caloria, pelo jeito. Assim, eu não sei. Não vi aqui a quantidade de caloria. Até porque é muito pequeno. Eu não vou ficar lendo pra vocês. Mas vocês vão achar ele. Ele tem até açúcar. Mas vocês vão achar ele perto dos caixas de supermercado. É o pó leiguinho. Pó leiguinho. Lenguinho. Pó leiguinho. É o nome dele. Pode abrir? Deixa eu abrir. Abre tudo. Vai. Agora esse doce. Eu já comi de outras marcas. Daqueles potes. Sabe? Eu acredito que ele seja... Deixa eu abrir pra me derramar. Eu acredito que ele seja bem parecido com... Ai. Com aqueles potes. Então vamos ver. Vamos misturar, né? Porque aí a gente já prova os dois sabores. É assim. Não é... O gosto do sabor. Porque o doce do potinho, ele é mais líquido. Um pouco mais líquido. E esse? O que é que tu achou? O que é o de leite? Oh, não. O gosto do leite. Muito bom. É um gosto do leite, né? É muito bom. Vou arrotar de chocolate. E ele tem... O gostinho, gente. Esse doce. A minha já veio. Ele tem um gostinho de doce feito no fogão a lenha. Tem um sabor de fazenda. É uma delícia. Amei esse doce. Sinceramente. Hum. Dá uma nota pra cada um. Vamos. Então. A minha nota. Ai, esse doce aqui. Sinceramente, viu? É uma delícia. Vou dar esse nesse aqui. 10 de 10. 10. O que é? Hum. Delicioso. Gostinho de fazenda. Parece que foi feito no fogão a lenha. Chega que tem aquele cheirinho, sabe? Não é bem de fumaça. É aquele cheirinho delicioso de comida preparada no fogão a lenha. Que só quem tem o fogão a lenha em casa não sabe como é que é. Esse aqui, sinceramente... Eu dou um sete. Primeiro pela qualidade, porque ele tem muito açúcar adicionado, né? Ele tem alto teor de açúcar e ele tem gordura saturada. Então, meu filho tá dando seis. Eu tô dando sete. Porque se de repente a Balduco quiser conversar comigo, a gente conversa. Mas... É o seguinte. Brincadeira, né, gente? Não estamos nesse patamar. Mas... É mais assim. Pela qualidade. E você que é adulto, não compre. Porque isso, sinceramente, eu acredito que seja uma bomba calórica pra gente. Mulheres adultas. Principalmente eu. Mas eu dou um sete. Pra quem gosta de coisa forte, com muito cravo. Esse aqui, eu dou um nove. Eu dou oito e meio. Pronto. Eu dou um nove. No pão, deve ser delicioso. Nós não trouxemos o pão pra provar, mas deve ser delicioso. E esse aqui, gente, esse docinho aqui. Esse doce no pão. Esse doce. Se você misturar... Vamos misturar pra ver? Olha só. O quê? Peraí. Sim. Olha. A tampa vai ficar com o meu. Tá aqui, né? É. Depois eu lavo a tampa. Não tem problema. Porque esse doce aqui, o que eu quero mostrar é que esse doce... Doce, meu irmão. Sendo comido com queijo de coalho. Coloca aqui, ó. Do ladinho. Não tô a prova do meu. Hum. Gente. Se você misturar esse doce com queijinho de coalho, porque é mais o que se aproxima desse coleiquinho... Aí não é mais nota 10. Aí é nota mil, gente. Pense numa delícia. Hum. Hum. É muito bom. Agora prova a ilusão desse queijo com o fornecimento. Não. Não vai. Vai. Não arrisco. Não arrisco. Não, não. Não vou arriscar. Vai, eu tô vendo. Primeiro porque ele é muito forte. O sabor dele, ele se sobressai sobre qualquer um. O cravo é forte demais. Eu não... Assim... Eu até que gosto de cravo, só que em pequena quantidade. Mas esse aí é muito cravo. Não tem condição. Bem, galerinha. Eu não sei. Esse foi o meu. E o que você achou? Ruim? Muito. Mas essa mistura aí tá delicioso. Vou comer aqui o restinho do meu queijo com o docinho. Tá maravilhoso. Mas... Quero dizer a vocês que deixem aí... Vai aí na descrição desse vídeo assistir as amigas pra ver o que é que elas provaram que elas nunca comeram. Fiquem todos com Deus, meus amores. Tchau, tchau. Vamos lá.